A Comissão dos Estados Unidos, que faz parte da Organização para a Cooperação e Segurança da Europa, acusa a Suíça de estar a esconder ativos de magnatas russos e de violar as sanções internacionais. A Suíça, que se juntou à União Europeia nos castigos económicos à Rússia, tem os ativos dos cidadãos russos bloqueados, contas bancárias, dinheiro, imóveis e objetos de arte no valor de 7.500 milhões de euros. De acordo com a Comissão norte-americana, os bens foram bloqueados, mas não confiscados, ou seja, continuam na posse dos proprietários. O governo suíço fez uma declaração por escrito, rejeitou as acusações de estar a esconder bens russos e de contornar os castigos económicos e diz que o regime de sanções à Rússia é o mais transparente possível. Obrigado. 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 Obrigado.